Conselho Combatentes Libertação Nacional, município Likiçá, continua a valida dados combatentes no Mártir Sira, Neberexista e Retina Rio-Nrua-Sia. Presidente do Conselho Combatentes da Libertação Nacional, município Likiçá, vice-presidente da Conceição Railós, afirma validação dados combatentes no Mártir Sira, Neberexista e Retina Rio-Nrua-Sia, Dadao-Né, Sela-Orela, Nosei Termina e Reloron, Tolunulo, Fula Novembro, Tina-Né. A Likiçá é 959 e a duração é 20 dias, remata é 21 agora, 22 a metade é 1 agora, tem que remata é 30, 29 ou 30. Presidente do Conselho Neacrescenta, validação dados refere e aposto basertete concluiona, no Dadao e aposto Likiçá, Sera Mata e Aloron, Ruanulo, Resenida, Rafinha continua ricas, aposto malbara, roduração, loronhito. Validação, validação, total combatente no Mártir Sira, Valida e a 3.704, equivalente a 25%. Portanto, base a estratégia de 2.300, equivalente a 46 dias a minha rotina. Vicente Reloz, subacombatente no Família Mártir Sira, nebe resista ona ijatina rionrua si anian, o se posto administrativo maubara, ato prepara documento Sira, no ne equipa, bele valida, no halas juramento ijaloron, debedetermina ona. Entretanto, total número, nebe registrado, tuirdados, tinan rionrua si a husi município Likiçá, hamutuk riontolo atos hito resen hito, composto si veterano oposto administrativo basertete rionrua atos tolu, posto Likiçá atos sia, limanulo resen sia, no maubara atos hat nulo resen walu. Dels Bezus, RT Teli